Eu estou aqui em Hampi, o meu lugar preferido na Índia até agora, que eu acho que definitivamente vale a pena visitar, com meu amigo Murali, e ele está fazendo um filme de financiamento colaborativo, que eu acho muito interessante, e para quem quiser participar, venha conhecer e se juntar a ele. Meu nome é Luisa, eu sou do Brasil, e eu amo meu país. Aqui em Hampi, este lindo lugar, onde estamos com o amigo Murali, que é um filme de financiamento, e ele está fazendo um filme de financiamento. Eu sou Peggy, eu sou Alain, eu sou Alex, eu sou Tess, eu sou Harry, nós estamos de australia, e eu amo meu país!